Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico estudando apenas 30 minutos por dia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo, está aqui, ó. Raciocínio lógico para concursos. Como aprender com apenas 30 minutos por dia, parte 1. O MPP está igual o Netflix. É um episódio, né? Cada semana vai ter um episódio. Então, pessoal, repete aí nessa casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Para cima deles. Vamos juntos nessa caminhada. Antes de começarmos, né? Baixe o material da aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um vídeo, a publicação vai chegar para você. Legal? Antes de começarmos aí a trocar uma ideia, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um relato, mais uma prova real de que o método realmente funciona. Vamos lá, pessoal. Olha aí o depoimento do Cláudio. Olá, gostaria de deixar aqui o meu relato. Adquiri o módulo completo de Raciocínio Lógico há um ano e venho tendo resultados surpreendentes e algumas aprovações desde então. O pesadelo tem se tornado um bom com algumas trovoadas desde então. Obrigado pelo empenho. Cláudio César Abrantes. Então, pessoal, o Cláudio, ele mostra realmente que o Raciocínio Lógico, assim como na matemática, são etapas. Ele está colhendo agora os frutos. Há um ano, ele vem estudando e agora chegou a hora do resultado. Qual o resultado esperado? As aprovações. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Mas não vai acontecer da noite para o dia. Não estou aqui para te enganar. Não fazemos aqui milagres. Não tem o pai xoxó. Não tem nada disso aqui. Aqui é verdade, é clareza, é falar que vai acontecer, mas tem que ter muito sacrifício, tem que suar a camisa e compramos essa briga aí com vocês. Legal? Não tem vudu, não tem milagre, não tem nada disso. É trabalho duro. Aí você vai conseguir chegar, você vai alcançar aí os seus objetivos. Não podemos mudar o passado, né? Já aconteceu. Ah, Marcão, matemática não é de Deus, já fiquei reprovado aí em vários concursos. Cara, passado, esquece isso. Agora o que está valendo é daqui para frente e vamos juntos nessa caminhada. Agora só te peço uma coisa, ó. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora. Vamos dar início agora aí ao nosso aulão de raciocínio lógico. Esse aulão de raciocínio lógico, pessoal, de hoje, vamos focar nessa primeira parte, né? Deixa eu até voltar aqui. Nessa parte 1 do nosso episódio é o Netflix MPP, é a parte 1. O aulão de exercícios, né? De questões de hoje, vamos focar a tabela verdade. O foco aqui é a tabela verdade. Você dominar os conectivos lógicos. Essa é a nossa ideia na aula de hoje. Então vai anotando, tudo que for falado você vai anotando, porque eu tenho certeza que essa aulinha, ela vai ser muito importante aí para você. Porque qualquer concurso que tenha raciocínio lógico vai estar lá a tabela verdade. Isso não tem jeito. Beleza? Então, vamos lá. Agora é de verdade. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Muito fácil, ó. Marcão MPP. Aqui, ó. Só você ir lá e me adicionar, me seguir, né? Para a gente trocar uma ideia. Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão e simbora. Está aí a nossa primeira questão. Dá para ficar aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Dá para ficar aqui no cantinho. tranquilo, não vai cortar. Vamos lá. Primeira questão. Olha aí. Dentre as alternativas, ó. Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Então, pessoal, isso é o mais importante. O que a questão está pedindo? Ele quer saber a falsa. Ele não quer saber a verdadeira. Ele está querendo a falsa. Então, presta atenção nisso. Vamos lá. Iniciando aqui. Letra A. É uma disjunção. É o O. É a disjunção, inclusive. O que diz a tabuada do O, pessoal? Vamos lá. O O. Qual é o símbolo do O? É o V. Repete aí na sua casa. O símbolo do O é o V. Qual é a tabela? Qual é a tabuada lógica do O? Vamos lá. Anota aí na sua casa. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Simples assim. Tudo F dá F. É o único caso que dá F. Qualquer outra combinação de resultados vai dar V. Beleza? Então, só dá falso quando tudo é falso. Qualquer outra combinação vai dar V. Então, vamos analisar aqui. 3 mais 4 é igual a 7? Verdadeiro. Pessoal, o que diz a tabuada do O? Vamos lá. Vou te dar poderes. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Só que aqui, pessoal, independente desse cara aqui, isso nunca vai dar F. Por quê? Já tem um verdadeiro aqui. Então, no O, se tem um verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro. Eu posso ter 50 falsos. Se tem um verdadeiro, vai dar verdadeiro. Por quê? Isso nunca vai dar F. Porque só dá F se for tudo F. Legal? Então, a letra A não é o nosso gabarito. Ela está fora. Porque estamos atrás da falsa. Cuidado. O aluno desesperado, emocionado, ele dá mole e acaba perdendo a questão de bobeira. Vamos lá. Letra B. 4 mais 4 é igual a 8? Verdadeiro. 3 mais 4 é igual a 7? Falso. Só que quem é o cara que está aqui? Vamos analisá-lo. Quem é o cara que está aqui? Sem desespero. É o E. É a conjunção. É o nomezinho de batismo desse cara. Deixa eu mostrar aqui para você. O E. Qual é a representação simbólica do E? É o chapéu. O E. O chapéu. O que diz a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, vamos analisar aqui a letra B de Boal. Vamos lá. 4 mais 4. 4 mais 4 é igual a 8. Isso é verdadeiro. 3 mais 5 é igual a 7? Falso. Aí, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar. Tudo V? Tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado agora é o quê? F. Se não é tudo V, o resultado é F. Então, com certeza, a letra B é o nosso gabarito. Porque ele está atrás da proposição composta falsa. Mas, vamos lá. Tio Marcos, faz as outras. Beleza. Aqui. A próxima é o centão. Aí, vamos lá. O que diz a tabuada do centão? Primeira coisa. O centão, qual é a representação simbólica desse cara? Do centão. É a seta. É a setinha. Essa é a representação simbólica do centão. O que diz a tabuada do centão? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É isso que você tem que memorizar. É o V com F. Primeira verdadeira e segunda falsa. Aí, tem os macetes. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. E assim vai. Então, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É só analisar a estrutura lógica. Se aparecer a Vera Fischer, o resultado é falso. A ideia é essa. Você tem que ficar ligado nisso. Se apareceu a Vera Fischer, o resultado é falso. Apareceu qualquer outra combinação, o resultado é verdadeiro. Simples assim. Então, vamos lá. Estou indo aqui passo a passo com vocês. Vamos analisar aqui a letra C. 2 mais 3 igual a 4. Isso é falso. Aqui é o C, então. Aí, pessoal, malandragem. Vou te dar poderes. Com certeza, nessa estrutura aqui, nunca vai aparecer a Vera Fischer. Então, independente desse resultado aqui, eu já sei que essa proposição composta é verdadeira. Porque no C, então, só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, se a primeira não é verdadeira, eu já sei que isso daqui nunca vai dar falso. E se não é falso, só pode ser verdadeiro. Então, eu estou te dando poderes aí para você ganhar tempo na prova. Agora, pessoal, é o C e somente C. Vamos lá. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? É o bicondicional. Vamos lá. Iguais da V, diferentes da F. Olha o símbolo do C e somente C. Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Para ver que você está anotando tudo o que eu estou falando, coloca aí tudo o que eu falei da tabela verdade aí no bate-papo. Do O, do E, do C, então, e agora do C e somente C. Vamos ver se você anotou realmente a tabuada lógica, a ideia da tabela verdade. Vamos lá? Quero ver se você anotou. Olha aí, pessoal. A letra D. 1 mais 4 é igual a 4. Isso é falso. 2 mais 3 é igual a 6. Isso é falso. Aí eu vou analisar. Os valores são iguais ou diferentes? Vou marcar o igual. Se é igual, se são iguais, o resultado é o quê? Verdadeiro. Iguais da V, diferentes da F. Então, nosso gabarito é a letra B. Beleza? Show de bola? E aí? Tudo lindo? Vocês estão gostando aí da nossa aula? Essa foi a nossa primeira questãozinha sobre tabela verdade. Agora, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Vamos lá. Simbora. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição que é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de... Aí, vamos lá, pessoal. Letra A. A conjunção. Conjunção é o nomezinho de batismo do E. Conjunção é o E. Aí, vamos lá. De tanto eu ficar falando aqui, com certeza você vai memorizar a regrinha. O que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos lá. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí é só aplicar a regra. Vamos lá. O P é verdadeiro. O Q é falso. Vamos lá. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é F. Só que ele está falando que é verdade. Então, a letra A está fora. Vamos lá. A letra B. Disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva, para quem não sabe, é o nomezinho de batismo do O. É o nomezinho de batismo do O. Aí, vamos lá. O P é verdadeiro. E o Q é falso. O que diz a tabuada do O, pessoal? O O é o V. O que diz a tabuada do O? Da disjunção inclusiva. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí, eu vou analisar. É muito tranquilo. Ó. É tudo F? É tudo F? Não. Se não é tudo F, o resultado é o quê? Verdadeiro. Só que ele está falando que é falso. Então, a letra B está descartada. Condicional é o C, então. Condicional é o nomezinho de batismo do C, então. Legal? Estou indo passo a passo? Estou indo devagarinho, tranquilo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Coloca aí no bate-papo para a gente ter esse retorno. Vamos lá. O P é verdadeiro. O Q é falso. Aí, o que diz a tabuada do C, então, pessoal? Dá setinha. V com F dá F. Caso contrário, dá verdadeiro. Aí, vem o macete. Vera Fischer é falsa. Vai fugir, foge. Vera Fischer é feia. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. E, assim, a gente vai memorizando a regrinha. Então, está aqui. V com F dá F. Opa! Foi isso exatamente o que ele falou. Então, o nosso gabarito é a letra C. De churrascão da aprovação. Legal? Tio Marcos, analisa a letra D e a letra E. Agora, vamos lá. A letra D é o bicondicional. O bicondicional entre eles é verdade? Vamos analisar. O P é verdadeiro. O que é falso. O que diz a tabuada da bicondicional, pessoal? Você tem que anotar isso daí. Eu poderia escrever aqui para você e tal, mas eu quero que você escreva. Eu quero que você tenha aí, ó, caneta e papel na mão. Rabisca isso aí, cara. Você só vai aprender matemática e raciocínio lógico escrevendo, anotando. Tudo que eu for falando aqui, você vai anotando. Estou te ensinando aqui a estudar. Eu poderia anotar ali, só que se eu anotar, você não vai copiar. Eu quero que você tenha aí, ó, caneta e papel na mão. Então, vamos lá. O que diz a tabuada aí do bicondicional? Iguais da V, diferentes da F. Então, eu vou olhar aqui, ó. Os valores são iguais ou eles são diferentes? Diferentes. Iguais da V, diferentes da F. Só que ele falou que é verdadeiro. Então, a letra D, ela está fora. A letra E, o condicional, só que ele inverteu a ordem. O condicional é o C, então. O bicondicional é o C e somente C. E o condicional é o C, então. Só que agora ele inverteu, ó. Cuidado. O Q é falso e o P é verdadeiro. Apareceu a Vera Fischer? Não. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Só que ele está falando que é falso. Então, pessoal, ratificando aí. Cabarito, letra C. E passamos aí para a próxima questão. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Deixa eu tirar o fonezinho aqui rapidinho. Não cortou. E vamos lá. Está aqui, pessoal. Essa questãozinha aqui, ela é uma questãozinha teórica. E isso acontece em concurso? Direto. Né? Está aqui, ó. A disjunção inclusiva entre duas proposições compostas tem valor falso C. Aí, pessoal, é o que eu venho falando. Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Disjunção inclusiva. Duas perguntas. Duas. Disjunção inclusiva é o nomezinho de batismo de qual conectivo? É o E, o O, o C, então. A primeira pergunta é essa. Disjunção inclusiva é o nomezinho de batismo de qual conectivo lógico? E a outra pergunta. Qual é a definição da tabuada lógica? O que diz a tabuada lógica da disjunção inclusiva? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Então, você que chegou agora, primeiramente, sejam bem-vindos aí a mais um aulão. E já coloca aí. Vamos ver se você está prestando atenção. Ah, Marcão. Cara, pode errar. Aqui você pode errar. Você não pode errar na prova. Disjunção inclusiva. É qual conectivo? É o E, o O, o C, então. E outra coisa. Qual é a definição de uma disjunção inclusiva? Coloca aí pra mim. Vamos lá. Já dei um tempo legal, né? Então, agora está valendo. Então, está aí, pessoal. Disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva, pra quem não sabe, é o O. E qual é a definição da tabuada do O, pessoal? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só vai dar falso se tudo for falso. Só dá falso no O se tudo for falso. Então, necessariamente, tem que ser tudo falso. Ambas as proposições têm que ter o valor lógico falso. Aí, vamos lá. Letra A. Ambas as proposições tiverem valor lógico verdadeiro? Está fora. O valor lógico de pelo menos uma delas tem que ser falso? Não, tem que ser os dois. Tem que ser ambas. O valor lógico de exatamente uma delas tem que ser verdadeiro? Totalmente errado. Letra D. Ambas as proposições lógicas tiverem valor lógico falso. O Pá marca o V da vitória e vai ser feliz. E a letra E. O valor lógico de pelo menos uma das proposições for verdadeiro? Também está fora. Tem que ser ambas falsas. Legal? Então, aqui é uma definição da tabela verdade do O, da disjunção inclusiva. Show? Vamos lá, pessoal. E o mais importante. Coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo? Vocês estão gostando aí da aula? Está sendo legal? Está sendo bacana a aula? Está conseguindo aprender? Então, vamos lá. E temos aqui mais uma questãozinha. Vamos lá. Simbora. Tudo lindo. Olha aí. Sabadão. E a gente aqui estudando. Vamos que vamos. O valor lógico de uma proposição P é verdadeiro. O valor lógico de uma proposição Q é falso. Então, o valor lógico da proposição composta é... Aí vem a ideia dos conectivos, pessoal. Os símbolos dos conectivos. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E, e, ou, 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 C então, e o C e somente C. Mais uma vez. E, ou, 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 C então, e o C e somente C. Então, fiz aqui um repeteco. Agora, vamos colocar aqui os valores. Aqui dentro do parênteses. É igual na matemática. O P. Qual é o valor do P? O P é verdadeiro. Qual é o valor do quê? Falso. Ou negação do quê? Se o quê? Perdão. Negação do P. Se o P é verdadeiro, a negação é falsa. Perfeito. E... Negação do quê? Se o quê é falso, negar é inverter. A negação é verdadeira. Agora é só fazer aqui as combinações, pessoal. Ó, V com F. A setinha, né, o C então? V com F dá F. Vera Fischer é falsa. Aí eu vou matando aqui, ó. Agora eu tenho que eliminar o colchete. Só que quem tá aqui no meio agora, pessoal, é o O. Quem tá aqui no meio, ó, aqui é o C então. Foi a setinha. Agora é o O. Vou até colocar aqui. O O. O que que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo F dá F. Então, F com F vai dar F. Já matei ali o colchete. Aí, olha o que sobrou pra gente. Quem é o chapéuzinho? O chapéuzinho é o E. Aí eu tenho que lembrar da tabuada do E. É igual na matemática. O que que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. É tudo V? Não. Não é tudo V. Pô, se não é tudo V, o resultado é o que, pessoal? O resultado vai ser F. Então, isso que interessa pra gente. Olhando aqui as opções. Gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Que aulão sensacional. Vocês gostaram? Vocês gostaram aí? Essa é a parte 1. É o Netflix MPP. É isso aí. Cada semana vai ter um episódio aí diferente. Então, hoje, as questões estão associadas a qual assunto? Qual é o assunto da aula de hoje? Tabela verdade. Conectivos, lógico. O E, o O, o Centão. E assim a gente vai, pessoal. Parte 2 já vai ser outro assunto. Sugestões. Coloca aí. Coloca aí no bate-papo. Qual o assunto que você queria aí na parte 2, no próximo episódio? No Netflix MPP. Coloca aí pra gente. Pra gente dar uma olhadinha. Pra gente saber aí. É interagir com vocês. Pô, Marcão. Quero uma aula de tautologia. De contradição. Quero uma... Quero questões aí de argumento. De associações lógicas. Coloca aí que a gente, dentro do possível, né? A gente vai atender aí a vocês. De coração. A nossa ideia aqui é sempre ajudar. Então, pessoal. Vamos lá. Se você quer aprimorar os seus estudos na parte raciocínio, lógico, se você quer gabaritar as provas, se você quer se aprofundar, ter um aprofundamento nesses assuntos, está aqui. É o nosso módulo completo de raciocínio lógico. E esse módulo está com três bônus. É isso aí. Marcão, quero comprar. Como é que eu faço? Pô, gostei da sua didática. Também gosto da didática do professor Renato Oliveira. Pessoal, está aqui. Sua chance está aqui. É o nosso módulo completo de raciocínio lógico. Na descrição do vídeo, preste atenção no que eu estou falando. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link do nosso curso. Você vai clicar nesse link. Você vai clicar nesse link. E você vai cair na página do curso. Vai ter uma aula demonstrativa para você assistir, se você quiser. E temos lá todas as informações e vários relatos de nossos alunos. Então, todas as suas dúvidas, vai estar tudo lá bonitinho, para você explicar detalhadamente. Vamos explicar esses três bônus, quais seriam. E lá no final vai estar o valor do seu investimento, pessoal. Isso aqui não é um gasto. É um investimento que você está fazendo na sua carreira. Você quer mudar de vida. E você só vai mudar fazendo o quê? Investimentos. Isso aí é uma coisa que eu também demorei a entender, porque a gente, às vezes, na vida, a gente, sei lá, a gente estabelece algumas prioridades. Pô, quero um iPhone aí que saiu. Sei lá, iPhone é 7, 8 mil. Tu vai lá, parcela aquilo ali um montão de vezes. Você quer tirar a sua onda, né? Você quer ter aquele iPhone. De repente, está comendo aí, a galera come pão com ovo, mas está com o iPhone lá. Nada contra o pão com ovo, que é muito gostoso, né? Mas, às vezes, a pessoa estabelece aí outras prioridades na vida, né? Ah, quero um tênis de marca, quero uma camisa de marca, quero um carro, pô, pagando aí um milhão de prestações, mas não quer nem saber se tem comida dentro de casa, se está pagando água, se está pagando luz, pô, isso aí tem de montão, e eu conheço vários. Só que na vida não é assim, pessoal. Primeiro, você tem que se ajudar, ter uma vida equilibrada, né? Está lá, pô, chegou no seu objetivo, aí depois você vai, né? Adquirindo aí as coisas que você quer, as coisas que você gosta. Isso é vida, pessoal. Só que as pessoas começam ao contrário. As pessoas querem ter as coisas sem ter a condição. É o ser humano, nós somos assim. Mas a nossa função aqui, além do estudo, né? Das questões, a gente vai além, somos amigos. Então, eu tento passar aqui experiências, coisas até que eu já vivi, e para você não cometer esse erro. Onde foi a grande sacada? Quando eu entendi o seguinte, pô, que isso aí são bens materiais, eu tenho que investir em ser humano, eu tenho que investir em mim, né? E capacitar, fazer cursos, né? Não basta só também saber a matemática, eu tenho que fazer isso aqui girar. Então, a gente foi se capacitando e chegamos aqui até hoje, graças a Deus. Temos quase 400 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Estamos entre aí, um dos melhores cursos online, na área de matemática. E estamos na caminhada sempre tentando melhorar. É isso que eu quero passar para vocês. Então, não perca essa oportunidade, o investimento está bem bacana. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. ou através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que também está aqui. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Então, vamos à nossa mensagem para finalizarmos a nossa aula nesse sábado maravilhoso. Olha aí. A única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Então, pessoal, o que eu vivo falando aqui, não adianta você comprar o nosso curso e achar que você já passou na prova. O curso é bom, é qualificado, vai te dar aquela base, mas você tem que estudar. Ah, Marcão, eu estudo uma vez por semana. Não. Estudo o quê? Um pouquinho a cada dia. Meia horinha. Você para lá meia horinha, uma horinha do seu dia e vai estudando, porque raciocínio lógico não é difícil. É só você entender as regras, os macetes, que você vai mandar bem. É só você separar um pedacinho do seu dia, né? E se dedicar. Ah, Marcão, eu chego muito cansado do trabalho. Cara, eu também. Várias pessoas. E ninguém morreu por ficar um pouquinho a mais do horário. Ah, Marcão, vou dormir uma hora da manhã, duas horas. aí vai de cada um. Trabalho duro, né? Treino duro, jogo fácil. Vamos juntos nessa caminhada. Legal? Forte abraço. Matemática, ok, pessoal. Pra passar. Valeu. Tchau. Tchau.